Oi oi turma, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Vamos começar mais uma atividade e vamos começar com a nossa oração. Querido Deus, obrigado por este novo dia. Pedimos que fique conosco e abençoe nossos estudos, família, amigos e professores. Amém! Vamos ver o nosso calendário? Hoje é uma quinta-feira, dia 2 do mês de setembro do ano 2021. A nossa data fica assim, 2 de setembro de 2021. E ela também pode ser escrita assim. 2 do 9, que é o mês de setembro de 2021. Agora vamos ver os dias da semana. A semana tem 7 dias. Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. Hoje, como nós acabamos de ver, é uma quinta-feira. O quinto dia da semana. Agora vamos ver como está o tempo hoje? O tempo pode estar ensolarado. Ou o tempo pode estar nublado. Ou o tempo pode estar chuvoso. Como está o tempo aí na sua cidade? Agora tenham uma ótima aula. Continuem se esforçando, estudando e até amanhã. Tchau. 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 Obrigado.